De cada 100 residências, mais de 22 possuem TV por assinatura no Brasil. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O universo de assinantes que receberam os serviços via TV a cabo cresceu 31,5% em janeiro de 2012, comparado com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Anatel, os serviços de TV por assinatura são distribuídos para mais de 43 milhões de brasileiros. A previsão é que esse número dobre em cinco anos. Quanto mais prestadores, mais competição. Aí existe a oferta de planos mais atrativos para o usuário e mais pessoas de várias camadas da sociedade vão ter acesso a esse serviço. Hoje as operadoras oferecem pacotes básicos com valor a partir de R$ 39,90. Mas é preciso ficar atento antes de fechar o negócio. Verifique realmente qual tipo de serviço está sendo disponibilizado, os pacotes, qual o alcance, os valores que estão sendo cobrados, o tempo de interrupção, caso ele esteja assistindo a uma programação e esse sinal venha a falhar, porque o PROCON tem orientado no sentido que se não há prestação de serviço, automaticamente precisa ser abatido da conta desse consumidor. Então, vamos lá.